Vamos ter que repetir uma, porque na verdade o nosso álbum tem 28 minutos E nós já tocámos para além de uma hora, portanto isto é quase tudo aldrabado Muito obrigado por terem vindo, até uma próxima A CIDADE NO BRASIL Quis sobras e largares, toda que eu fiz erguer Sabe que as vidas tão fortadas e um dia há de arrasar Não há de alta, pelo menos, não é tarde Siga o caminho do reino do Senhor Além de estar um prado, as chuvas, o seu valor Ai, és tão lindo! É isso! Obrigada! Eu vivo! Eu vivo! Como venceu a cantar do que a rainha já morreu Tentei por ver como atraso o César do César Já vizinho a chão cansado, semigrado no joio Onde é que o senhor, o povo e o sul Os vencer já ganhou, jovem só pelo estado Saíram nunca, por trás, cumpriu o horror Eu acho que não é honesto, eu não vou falar Eu estou indo, eu estou indo Eu acho que não é honesto, eu não vou falar Eu acho que não é honesto, eu não vou falar